Olá, senhorinhas e senhorias humanoides, espero que estejam todos muito bem. Eu sou Jason Cruz aqui do canal JLab Robótica, estou bem também e estou feliz. Muito feliz por ter participado da OBR 2023 estadual aqui do Rio Grande do Norte. Que Natal, pertinho de onde eu moro. E olha, logo de cara já deu pra perceber que essa OBR foi bem maior do que a do ano passado. Vocês viram, saiu recente aí o vídeo da OBR de 2022 que eu coloquei aqui no canal JLab Robótica. O vídeo de 2023 a gente vai dividir algumas partes, esta é uma delas. E aqui eu já quero começar ressaltando a importância da gente ter alguns stands, além das arenas onde os robôs estão competindo. E lá nós tínhamos stands de alguns laboratórios que estavam mostrando algumas coisinhas. Além desses stands, tínhamos também uma cantina, onde claro o pessoal tem que se alimentar, né? E olha que legal, eu falei aqui no vídeo de dicas pro pessoal levar umas frutinhas. E eu vi pessoas lá, algumas, várias pessoas com frutas, tomando bastante água. Isso é super positivo, tá? Não tô dizendo que o pessoal levou por causa do meu vídeo, não. Mas isso reforça o que eu falei lá no vídeo das dicas, tá? É sempre bom o pessoal levar algumas comidas levinhas também pra passar o dia. Eu fui com a minha namorada, a gente pegou a estrada pra Natal. Chegamos lá por volta das 2 horas da tarde. Deu pra aproveitar ali o tempo até pertinho do final. Deve ter terminado por volta das 6, se eu não me engano. E, claro, a gente passou no stand da lojinha. Olha aqui, ó. Nova camisa da OBR, dessa vez é a OBR RN, né? Essa camisa aqui, a pegada mais nordestina mesmo. Igual aqui, ó. Caneca também da OBR. Deixa eu focar. Olha que caneca bonita, velho. Que caneca massa. Que lindezinha. Fiz uma foto também dela por lá, olha aí. Aqui do lado. Muito bonitinha, né não? Só que eu vou ter que crescer um pouquinho mais. Ai, não cabe na tela ali pra mostrar logo. Vai ter que ficar um pouquinho mais pra baixo aqui mesmo. Tinha outros modelos de camisa também. Um mais bonito que outro. Tinha uns brindezinhos. Cadê o meu? Pera aí. Aqui, ó. Eu furtei o adesivo da minha namorada. Aqui, ó. Que bonitinho. Mais uma caneca pra minha coleção. Só um tapinha aqui pro lado. Mexi aqui sem querer. E o Manoides, que animação, hein? Pô, a galera dançou demais e brincou, curtiu o Just Dance, gritava, torcia pras equipes. E, cara, que legal o trabalho de dois carinhas que eu conheci lá. Eles eram competidores. Eu acho que os dois ou era só um? Acho que os dois, né? Ex-competidores da OBR. Participaram de várias formas da OBR. E agora, como animadores, os caras atuaram o top do top. Fino. Mas animaram em geral, dançaram muito, colocaram a galera pra dançar. E, claro, também ficavam dando aqueles avisos ali, né? No meio dos rounds. Incentivando as equipes, torcendo junto com a torcida. Colocaram o pessoal pra dançar, a dança da galinha. Mais de uma vez, inclusive. Foi sensacional o que os caras fizeram ali. Abração, Gui e Augusto. Valeu, Manoides. Ai, calma aí que eu já ia esquecendo. Os caras colocaram a galera pra dançar, velho. Uma quadrilha junina improvisada. Já ia esquecendo disso. Como assim? Olha isso aí. Agora, se eu quero você, foi a hora da vatora. É o que eu já ia deixar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E falando em torcida, falando em equipe, tivemos bastante equipes. Muitas equipes. Tivemos robôs com Arduino. Tivemos alguns robôs com Spike. E tivemos vários robôs com Lego EV3. Tivemos robôs caindo. Tivemos robôs se desmontando, descendo ladeira abaixo. Eu tô rindo, mas com respeito, tá, pessoal? Encarem isso com um lado positivo de animação. Desafio aos robôs. A gente vai trazer também aqui alguns vídeos das análises dos robôs, dos rounds. E quem sabe pediram bastante lá um vídeo de percurso narrado. Não sei se a gente vai conseguir fazer. Vamos ver. Aliás, já deixa aqui nos comentários qual vídeo não pode faltar dessa OBR 2023 aí que eu já gravei, tá? Vou fazer uma edição e aí a gente pode ver ali a análise dos robôs, o percurso narrado. Se você tiver outra ideia, manda aqui nos comentários também, mas já diz aí qual que você quer ver mais. Percurso narrado, análise dos robôs. De quê? Lego, Arduino, deixa aí nos comentários. E um detalhe, detalhe. Eu gravei e a câmera não tava muito bem configurada. Tava com a sujeirinha ali também. E a gente não pode colocar iluminação, não é? Porque atrapalha nos robôs ali. Pode atrapalhar na leitura dos sensores. Então, a imagem acabou ficando meio ruinzinha, mas a gente vai tentar dar um jeito. Tentar. Eu tô todo jogado aqui na cadeira. Mas, ó. Vocês são muito da hora, hein? Nossa, muito obrigado a todos os humanoides que vieram conversar comigo. Tiraram ali um tempinho pra bater um papo humanoide. Fazer uma foto nas selfies. Que, inclusive, estão no site aqui, ó. Vou tentar deixar aqui em algum canto. Mas, se você acessar jlab.com.br barra OBR. Vai cair na página principal da nossa... Nosso site ali da OBR. Não é extraoficial. Não é nada oficial da OBR. Eu não faço parte, pelo menos até hoje, ou sei lá, da OBR, sim. Mas, a gente faz algumas coisinhas ali pra ajudar o pessoal. E eu estou colocando as fotos também. Alguns vídeos extras que não vão aqui pro canal. Estarão lá no site. Inclusive... Ah, eu não acredito nisso. Autógrafo em camisa de competidores com batom. Onde é que vocês arranjaram batom, velho? Pra autografar a camisa de vocês? Ah, custava ter uma caneta. Talvez eu até tivesse uma na bolsa. Mas, foi massa. Ficou massa. O batom de JLab. Só era ruim de escrever, né? JLab lá na camisa com o batom. E, ainda falando das equipes. Eu estava imaginando já. Eu ficaria muito feliz em encontrar equipes da cidade de onde eu moro. Cidade onde eu moro. Ceará Mirim. Aqui, alguns quilometrinhos de Natal. E não é que tinha? Nossa, muito massa, velho. Infelizmente, não deu tempo ali de bater um papo com a galera, conhecer todo mundo, tirar uma foto. Mas vocês estão vendo aí, ó. A galerinha do IFRN aqui de Ceará Mirim, que se juntaram aí em duas equipes. A LED, LED e a IFCM daqui de Ceará Mirim, com os professores Diego Formiga e Lenedi. Um abração e um coração aqui, ó. Pra vocês, OBR. E lembrando também que eu não treino equipes, principalmente da OBR também, até pelo conteúdo aqui. O tipo de conteúdo que eu faço. Eu me sinto mais à vontade não fazendo isso. Mas, ficaria muito feliz se fosse convidado pra conhecer as equipes de vocês, os laboratórios, escolas. Claro, as que estiverem ao meu alcance. A não ser que o pessoal queira pagar uma passagem pra mim e pra... Ó, eu iria, hein? Eu tô falando isso não só pra equipe daqui do IF de Ceará Mirim, tá? Mas, geral. Tem meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. É só mandar uma mensagem e a gente combina direitinho. E, claro, 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 tenho que agradecer também, além dos organizadores, patrocinadores, os voluntários. Sério, é fundamental a importância dos voluntários pra OBR. Desde antes, né? Na parte de organização, no estudo das regras e tudo mais. Até o dia. A coisa acontecendo, a montagem das arenas, a estruturação das equipes, o pessoal que fica nos estandes e tudo mais. Não tenho como lembrar de tudo aqui, mas a gente tem que agradecer a todos eles, todos os voluntários. Esse trabalho que eu faço aqui também é um trabalho voluntário, tá? Então, além do agradecimento, parabéns a todos vocês, a todos nós. Belezinha? E aí? Como é que foi a OBR aí pra você? Pessoal daqui do Rio Grande do Norte, pessoal de fora, deixa aqui nos comentários como é que foi. E não esquece de falar sobre os vídeos que você quer ver aqui, o vídeo que você tá esperando. Qual é? É a análise dos robôs? Análise de Lego? De Arduino? É o quê? O que é que você quer ver aqui no canal JLab Robótica, hein? Eu sou o Jason Cruz, aqui do canal JLab Robótica. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho